Ela não tá mijando, é? Acho que tá. Tá mijando? Minha da água? Eu tinha posto mais um pouquinho, já. Eu ia lá pular dedado. A senhora devia tirar? Peguei, eu tô pegando o filme. Viu? Aham. Ele pegou ela pulando? Pegou. Para dela. Não, pulei-me não. Tu tá molhada, volta pra água. Eu vou pra piscina. Vai lá que vai limpar a Juma. Vem aqui para a piscina. Vem a vizinha. Vem vizinha. Pula, 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 pula lá. Não aqui não. Vem me não. Vem me não. Vem me não. Vem me não. Pula na água. Ai, vai me morder a Juma. Ai meu xamão. Vai lá tomar banho